Vamos ao vivo então agora direto para CBN em Campo Grande. Matheus Adriano chega com informações para a gente a respeito da Semana de Conciliação aqui no Estado. Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Está começando hoje a Semana da Conciliação Trabalhista em todo o país. E aqui no Mato Grosso do Sul, os centros de conciliação aqui de Campo Grande, de Dourados e aí de Três Lagoas vão realizar quase 300 audiências até a sexta-feira. Esses encontros serão presenciais ou online, com o objetivo de promover o diálogo e a solução rápida por meio de acordos. Esse ano o tema é Há um passo da solução. A ideia é mostrar que a conciliação é o caminho mais assertivo para a resolução de conflitos. Quem tem processos no Tribunal Regional do Trabalho da vigésima quarta região, o TRT-MS, pode se inscrever solicitando uma audiência. Podem ser inscritos processos que estejam em qualquer fase. Então, o link para a inscrição, para essa inscrição, para solicitar audiência, está disponível no nosso portal, rcn67.com.br. Volto com você, Ana.